Fala galera, hoje eu vou comprar a novidade do Brawl Stars, mano, uma nova skin e atualização chegando no Brawl Stars, mano Muita novidade, Brawler novo, tudo aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, estamos aqui já na conta principal, mano, e é o seguinte, rapaziada, estamos com o Poco, mano Por que eu estou com esse Poco lindo, lindo, lindo? Porque é o seguinte, hoje tivemos aí o lançamento oficial da nova skin do Poco, isso mesmo A skin Poco Ceresteiro, mano, Poco Ceresteiro é o Poco do Amor, manos, é o Poco do Amor, manos Muito bom, muito legal, de 150 gemas está por 109 gemas pra quem comprar hoje E pra quem comprar nesses dois dias, né, hoje e amanhã Então nós vamos comprar e testar também o nosso Poco e também pegar aqui mais algumas coisinhas Bom, vamos começar aqui pegando esse ouro grátis, 12 de ouro aqui grátis E também temos o Poco Ceresteiro Então chegou a hora sem mais conversinhas, Poco Ceresteiro Eu vou até tirar um print aqui, mano, porque é o seguinte, está muito bonito realmente Então é agora 109, já foi! O Poco Ceresteiro chegou, manos, muito bom Poco do Amor, mano, é o Poco do Amor Gostei demais, né, gostei demais Muito bom, aqui não tem mais nada muito pra pegar não Por enquanto eu vou ficar aqui mesmo, desse jeito E agora é o seguinte, vou então selecionar o nosso Poco do Amor O Poco Ceresteiro, está aqui, ó Olha que bonitão, mano Nosso Poco do Amor, ó, está com uma guitarra bonitona Tem ali uma rosa na boca, a guitarra dele parece uma harpa Uma harpa de cupido e tal Muito legal, tem um coração na ponta ali, muito bonito O chapéu ali cheio de coração também Muito legal, a roupa dele meio rosa com branco Bem leve, bonitona Muito legal, rapaziada Bom, outra coisa que vocês querem muito saber também Que está chegando É o nosso Brawler novo O nosso Brawler mítico O Eugênio, mano Pelos mesmos, um a um dia e 17 horas Ou seja, depois de amanhã Já está liberado, é isso mesmo Acho que é isso, sexta-feira se não me engano Então, um dia e 17 horas Para liberar o novo Brawler do Brawl Stars, mano Bom, falando em liberar Já temos aqui um novo evento Vamos ver qual que é É um combate com aquele Aquele bust que é um... A vida, né Que é aquela vidinha a mais, né Aquele local que você pode recuperar a vida Como elas curativas aparecem aleatoriamente Formando... Formar grupinhos com seus amigos E impedem que eles apareçam Isso é muito legal também Você não adianta... Se você fizer time, não vai aparecer Então, essa é a ideia E esse novo mapa, né O Duna Movediça Bom, vamos jogar aqui Com o... O pouco nesse modo aqui Eu sei que não é o principal Mas a gente joga com o pouco também Em outro modo na sequência Vamos lá, então Pelo menos pegar aqui A ficha A ficha estrela, né Desse modo E depois a gente vai para um outro modo Então, partiu Então é isso Vamos no combate duplo Eu preferi no combate duplo Porque provavelmente daria muito ruim, né Se eu viesse sozinho, né Então, vim no combate duplo Que aí pode ser que meu brother me ajude, né Então, pode dar uma ajudazinha Para poder conseguir levar esse daqui Bom, peguei aqui mais uma caixa Ele já pegou uma lá também, meu brother Estou tentando encontrar o meu brother ali Para ver se eu ajudo ele E se ele me ajuda também, né Porque assim vai ser difícil Assim vai ser difícil Olha lá Falei, mano Ele já morreu, mano Meu amigo já morreu Não é assim não, mano Não é assim não, mano Calma Sem desespero Vamos segurar aqui Para poder ver se o nosso brother volta Ele vindo com a minha ajuda por trás Pode ser bom Eu posso curar ele E aí sim A gente conseguir fazer a diferença Vamos lá, Augusto Vamos lá, Augusto Confio em você Estou gravando, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui qual que é do Augusto O Augusto quer ficar aqui na moitinha? Ô, Augustão Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá, Augustão Vamos lá, Augustão Você tem o poder aí de ver todo mundo Ó, tem mais um Pouco Celesteiro ali, mano Vocês viram, né Vocês viram que tem um Pouco Celesteiro ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Já estou com a minha ult já Já estou com a minha ult já Aqui pronta Ó, se ele vir comigo a gente leva, mano É só aproveitar, mano Vamos lá, mano Vamos lá Vamos, vamos, vamos E o Pouco Celesteiro solta um monte de coração Ó que top, hein Ó que top, hein Matei ali, matei ali, matei ali Boa Consegui pegar ali Uma Power Up ali Muito top, muito top Ai, vai cercar Cercar, cerca, cerca, cerca Cercar, cerca, cerca Opa, curei, 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 curei Boa Boa, pegamos Pegamos Aí ajudou, viu Essa é a ideia, mano Você me ajuda, a gente consegue Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Ih, caraca Deu um cara meio bravo ali Vamos ver qual vai ser Vamos ver, vamos ver Já tem ali um humano Vamos tentar ali derrubar Opa Agora deu ruim Agora deu ruim, hein Agora pode dar ruim ali Vamos ver qual que vai ser Vou ficar aqui no cantinho Esperando aqui meu brother nascer Tem três times ali ainda Vamos ver qual que vai ser, hein Tem um Leon ali, mano Meu Deus do céu, hein Tem um Leon ali Que pode me dar problema Vamos lá Vamos pra cima Eu vou com meu brother Eu vou com meu brother Vamos ver qual que vai ser Vamos ver qual que vai ser Vamos lá, vamos lá, moleque Vamos lá, moleque Vamos lá, moleque Cura, 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 cura Opa, opa Opa, opa Só nós dois Só nós dois Só nós dois Ai, caraca Caí Caí Caímos Não deu, não deu Mas ficamos em segundo Segundo lugar Gostei Tá bom, tá bom Pro modo que não é a especialidade dele Tá bom demais Agora vamos partir Para um outro modo Aí sim Na casa do Poco Aí sim Poco celesteiro No pique gema Que aqui o bicho pega Que o bagulho Fica realmente muito louco E estamos ali com uma dupla boa Temos ali a Jessie E também o Mortis O Mortis ali Em vez de pegar as gemas Acabou indo para o canto Não entendi muito bem Mas não quis pegar as geminhas Podia dar uma ajuda para a gente Mas tá bom Pegamos ali Deixa eu curar aqui Curei Curei, 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 curei Boa, levamos ali Boa, levamos ali Pode dar bom ali Opa Nossa, nosso Mortis ali Se quiser acaba levando ali Vamos lá Vai, vai lá, Mortis Vai lá, Mortis Oh, meu Deus Tá bom, tá bom Tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, mano do céu Que lindo Que lindo, mano Que lindo Gostei demais Realmente Aqui o bicho pega, irmão Aqui o bicho pega, irmão Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Aê, opa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aí, aí, peraí, peraí Vamos lá, vamos lá Ah, moleque Pegamos tudo, mano As nove cristalzinhas ali Nove gemas, mano Agora o bagulho tá louco, hein Agora o bagulho tá louco, hein Agora o bagulho tá louco Vixe Maria Vixe Maria Curei tudo ali, mano Meu Deus do céu, mano Sem chance Sem chance É, aqui é GG, moleque O pouco é animal, mano O pouco é realmente animal, mano GGzaço Lindo, lindo, lindo Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Curei, 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 curei E aí? Não tem jeito, né, mano Já era, mano Dez gemas Crack da partida 426 É, o negócio realmente ficou louco, mano Muito top mesmo É isso, mano Jogamos aí No modo combate duplo Que não é a dele Mas conseguimos até pegar Um segundo lugar Com a parceria random E depois na sequência No Pique Gema Que aí sim é a casa do pouco Jogando random também Conseguimos fazer a diferença Fui o craque do jogo E o pouco celesteiro Me deu muita sorte, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo, mano E é claro Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Que é o seguinte, rapaziada As lives no Facebook Estão a todo vapor O link tá aqui na descrição Então, se você quer aí Participar das lives Poder concorrer aos gift cards Eu vou dar um gift card Hoje pra vocês, hein, rapaziada Então, vai lá no Facebook O link tá aqui na descrição Vai lá E também entra no meu Discord Que também tá aqui na descrição Pra poder jogar comigo No Facebook Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até nós Fui